Nós sabemos que o futebol nos reserva surpresas e momentos difíceis, mas hoje nós matematicamente estamos afastados da Série A e nós vamos começar a partir de amanhã o novo planejamento do América. E esse novo planejamento ele perpassa pela saída do nosso treinador Mauro Fernandes. Então já comuniquei ao Mauro Fernandes e a partir de hoje ele não é mais o treinador do América. Nós vamos a partir de amanhã, nós teremos a reunião extraordinária e vamos ver dentro do mercado, dentro da disponibilidade do América, um nome que venha agregar ao pensamento da diretoria, ao desejo da diretoria, mas dentro de uma realidade do América Futebol Clube. Então a torcida não vai esperar um nome de ponta, mas vai esperar aquele que vem para o América, para trabalhar pelo América, para que nós possamos alcançar no ano de 2013 a nossa volta à Série A e, por que não, o título do Campeonato Mineiro. Olha, nós já temos uma radiografia, um raio-x do plantel. Nós já sabemos quem pode continuar, quem deve sair, mas nós vamos, isso, temos que ter muita tranquilidade para poder, após reuniões, nós chamarmos alguns jogadores e dispensá-los. Mas hoje ainda não temos nomes, mas nós temos certeza que muitos não irão ficar e que iremos contratar alguns jogadores. Trabalhar no América é muito difícil, né? Nós temos a limitação financeira, nós temos o recebimento de cotas menores, de patrocínio com muita dificuldade. Então nós temos que traçar uma realidade do América. Então não adianta eu ter uma entrevista há dez dias para uma emissora aqui da Capital dizendo que contratar é muito fácil, fazer time é mais fácil ainda, contrata e não paga. Mas o América tem uma realidade, o América tem uma forma de trabalho e nós vamos dar sequência a essa forma de trabalho. O planejamento perpassa pela categoria de base, porque nós sabemos que a categoria de base é o sustentável para um time profissional. E dentro de uma realidade nós vamos dar sequência a esse trabalho. Então, olha, o ano, dizer que o ano foi de todo ruim, não. Nós disputamos a final do Campeonato Mineiro. Nós até a décima quarta rodada tínhamos nós um grande aproveitamento. Não sei se coincidência ou não, dentro do Independência que nós deixamos a nossa classificação. Jogamos com oito vitórias fora de casa. Um time que a princípio você imaginar que vai ganhar oito jogos fora de casa, você vai imaginar que ele vai subir. Não subimos e vamos voltar à nossa realidade para o ano de 2013. Eu tenho certeza que nós teremos sucesso. A pretensão a gente tem de acabar o campeonato com a dignidade. O América é centenário. O América não vai, porque está hoje alijado de um acesso à Série A. O América tem muito o que apresentar. O América deve muito à nossa torcida. Nós temos que lutar e lutar muito mais, porque acima do resultado tem a dignidade de uma partida de futebol. O América vai continuar até a última rodada e, certamente, se tivermos já um novo treinador, ele vai ver o plantel e esperamos que ele dê chance à base. O Mauro vinha. O Mauro hoje completou a quinta partida em uma sequência, com três vitórias e hoje perdemos um jogo. Hoje ele pôs Silas, ele pôs Patrick, ele manteve Brian, ele deu. Agora, não é de uma noite por dia que nós vamos resolver os nossos problemas com a categoria de base. É bom termos nós a categoria de base.